no programa. Isto enquanto o júri e o público decidem quem vai ser o vencedor, quem vão ser os vencedores por ventura. Uma tarefa difícil. Só sei como tu. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne, für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mi. Um pouco de paz, um pouco de sonho E que as pessoas não se veem so often Você pode ver a vida Presente a vida Que eu entendi E agora No hope that I see it Real I'm waiting for something Somewhere I've never been Sometimes I am frightened But I'm ready to learn Of the power of love Show me, show me, baby You've got to give it to me, give it to me, give it to me, yeah I don't want the face, I want the phone, yeah I need your love Porque na chuva de estrela Pois muito bem, os candidatos estão aqui ao pé de mim Envergando ainda as vestes dos seus ídolos Como sempre, um trabalho espetacular dos profissionais de caracterização e da equipa de guarda-roupa De chuva de estrelas Mas antes de sabermos quem venceu Vou despedir-me para já Do Guto Guto, desejo boas digressões para Black Company Muito obrigado Obrigado Miguel Ângelo Quanto a nós Até para a semana Até para a semana Obrigado Isso Miguel Ângelo O público já está preparado para nos revelar a sua escolha Os 20 membros do júri Já ponderaram E eu peço ao Zé Serrano Em nome do público Que nos diga então Quem é o vosso vencedor Bom, a escolha do júri do público foi Santos e Pecadores Parabéns Já ganhou Vem cá, vem cá Vem cá, Rui Parabéns Aceita o microfone de cristal Ele é um dos vencedores Vamos ver se há mais Vamos lá Temos que continuar Vamos continuar Vamos continuar Bom Depois da primeira decisão do público Vamos agora saber a decisão do júri residente Um pouco de silêncio, por favor Vou pedir a Rita Ribeiro Despeço-me desde já de ti Eu também Tu tens o privilégio de ser porta-voz Diz-me lá qual é a vossa decisão Até para a semana Até para a semana Não se massem Levem isto com um certo esportivismo Porque a vida não acaba aqui Não é verdade? Pode ser um começo para muita coisa Sejam felizes E nós escolhemos o Manuel Loureiro Manuel Loureiro Parabéns Parabéns Miguel Herancho Parabéns Vejam a festa Vejam a festa Suba de Estrelas Continua a provar-lhe Todas as semanas Que por este país fora A música vive no coração E na voz de muita gente E todas as semanas a mesma conclusão Ainda bem que assim é Conto consigo das oitias aqui na CIC Boa noite Uma ótima semana E muito obrigado pela sua fidelidade Parabéns 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 Por isso vou-te cantar um sonho de dizer E é que está e gosto tanto Para lhe dar a vida Entende e canto lá está Estão lá Tua missão não é razão Para dizer que é só Parabéns! Uhul! Boa noite! Boa noite! Já a seguir no alinhamento da emissão Siga que o filme é para maiores de 17 A Casa Suspeita Suspense Com Kelly McPhillies no papel principal E para ver então já a seguir Bom resto de semana Boa noite! É o melhor que há Por isso vou cantar um sonho E ver de espanto Quero estar e gosto tanto Por isso vou cantar um sonho E ver de espanto E é que está e gosto tanto De cantar a vida O bom de encanto Lá está E digam lá Que uma canção Não é canção Para dizer Que cantar um sonho É o melhor que há Tchau 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 Tchau